Caralho, tô com dificuldade pra falar seu nome Ela sabe que tá no baile de favela Ela sabe que tá no baile de favela DJ Rui Martins, abre a perna dela Catucano, catucano, catucano Catucano, catucano, catucano Na xerenca dela Catucano, catucano, catucano Na xerenca dela Catucano, catucano, catucano Olha pro Yuri Martins, faz a pose e salva a estrada Olha pro Maestro B, faz a pose e salva a estrada Nós puxa o cabelo, dá tapa na bunda e faz do jeito que tu gosta Vai no bota, vai no bota, vai no bota, vai no bota, vai no bota Catucano, catucano, catucano Catucano, catucano, catucano Na xerenca dela Vai no bota, catucano No bota, vai no bota, catucano Vai no bota, catucano Na xerenca dela Acessa lá, é o DJ Rui Martins Vai, vai Vai, vai Vai, vai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Acessa lá, é o DJ Rui Martins Vai, vai no bota, vai no bota, vai no bota Vai, vai no bota, vai no bota, vai no bota Vai, vai no bota, vai no bota, vai no bota